Programa Multimídia na telinha da sua, TV Verde Vale, primeira TV do Cariri, fique ligadinho, nós estamos aqui diretamente da Fissura One Store Marisol, no estacionamento do Hiper Bom Preço, em Juazeiro do Norte, pra toda a região do Cariri, e você sabe, você acompanha conosco aqui, os desfiles de Lilica, Ripilica, Tigor, T-Tigre, não é mesmo? E dessa super coleção que é da Marisol. Os baixinhos, as baixinhas aqui, se derretem nessa passarela e dão o melhor de si, e você acompanha tudo, graça, talento e estilo aqui na passarela. Fique ligadinho, venha pra cá, passe por aqui, garanta o presente do seu filhinho, da sua filhinha, na Fissura One Store Marisol, Carla, que é ao meu lado, é uma satisfação tê-la no programa Multimídia, meu bem, tudo bom? Tudo bom, Marcela, e o prazer é mais uma vez receber você aqui na loja. E mais um desfile maravilhoso. Graças a Deus, mais um evento, foi show aí, a criançada deu o maior show aí. E é muito legal proporcionar isso aos clientes, né, Carla? É verdade, mas eles acabam se divertindo e interagindo com a gente. Muito bom, e foram vários desfiles aqui, durante o ano e o ano que vem a gente repete. Se Deus quiser, próximo ano a gente tá de volta com tudo aí. Maravilha, meu bem, e vamos convidar papai e mamãe, nova coleção, tá aqui, Lilica, Ripilica, Tigor, T-Tigre e Bombana, em Marisol. E a Salo Júnior também, Marcelo, que a gente recebeu agora, coleção completa de todas as marcas, Lilica, Tigor, Marisol e Salo Júnior. Aqui na loja, esperando você que ainda não comprou o presente do seu filhinho, passe aqui e venha conferir as novidades. Muito legal, e eu tô sabendo que você preparou traje de banho pra hoje? Isso, a gente veio aqui inovando aí, com os trajes de banho em janeiro, se Deus quiser, a gente vai fazer um só moda praia. Muito bom, meu bem, sucesso, bom final de ano, Feliz Natal e 2014, belíssimo. Pra você também, Marcelo, muito sucesso aí, que Deus abençoe aí esse ano que vem pela frente. Valeu, obrigadão. Fique ligadinho, então agora nós vamos conferir mais esse grande desfile aqui, na Fissura, One Store, Marisol, no Shopping Hiper Bom Preço, não é? Ao lado do Hiper Bom Preço, Shopping Open Mall, Juazeiro do Norte. Fique ligadinho. Fique ligadinho. Fique ligadinho. Fique ligadinho. Fique ligadinho. E aí 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 E aí